Oi, meus amores! Hoje eu tô aqui pra contar uma super novidade pra vocês. Eu estou no desafio MELIUS! Então, meus amores, este é meu vídeo de apresentação, o meu vídeo de inscrição pra participar do desafio MELIUS. E antes eu quero contar pra vocês sobre o MELIUS. Você sabe o que é o MELIUS? O MELIUS é a maior empresa de cashback do Brasil. Usando o MELIUS, você pode comprar em várias lojas do Brasil, tanto física ou online, e recebe parte do seu dinheiro de volta. E é dinheiro de verdade que você pode sacar na sua conta corrente ou poupança. Aí você se pergunta, mas de onde vem esse dinheiro? É simples. As lojas anunciam no MELIUS e o MELIUS divide essa grana com a gente. Não é legal? E você não gasta nada nem pra usar o MELIUS e muito menos pra sacar seu dinheiro. Não é legal? É incrível! Então agora, gente, eu vou me apresentar pra vocês. Já tem um tempinho que eu tô aqui com vocês, mas eu vou me apresentar pra vocês saberem um pouquinho da minha história. Prazer, meu nome é Eva Mota, eu tenho 40 anos e sou mineirinha lá de Unaí, Minas Gerais. Deixa eu contar pra vocês como que começou a minha história aqui no YouTube. Eu comecei o meu processo de transição capilar em 2012, já tem tudo aqui no canal pra vocês a minha história. Comecei em 2012 sem saber e terminei ela em 2014. Em 2014, eu comecei a ter mais intimidade com o YouTube e aprendi muitas coisas nos vídeos das cacheadas da época, que ainda hoje estouram por aí. E nessa época eu morava em Brasília. Passei um tempo em Brasília, que é próximo da minha cidade, Unaí. E eu voltei pra Unaí no finalzinho de 2014, já com o cabelo todo transformado. Porque até então meu cabelo vivia com escova e ninguém me reconheceu com o cabelo cacheado. E muitas pessoas me perguntando o que eu tinha feito no cabelo, o que eu usei. Aí eu pensei, gente, eu aprendi tanto com as pessoas do YouTube, vou começar a gravar vídeo, que quando as pessoas me perguntarem, eu mando o link. E foi assim, eu comecei despretensiosamente no YouTube, gravando um vídeo por semana, mais ou menos como uma brincadeira, me reconhecendo, achando estranho, eu me vendo ali naquela imagem. E comecei o canal em maio de 2015, são mais de três anos de canal. Só que na época eu tinha dois empregos, eu trabalhava como cerimonialista e trabalhava também no escola pública. Então eu dividia meu tempo entre esses dois trabalhos. E naquela época eu gravava o vídeo ali como uma brincadeira, né? Gostava muito, como gosto até hoje. Tipo, não me dedicava tanto. Tanto é que o meu canal não cresceu muito, uns dois anos mais ou menos. Tava poucos inscritos ainda. Foi então que em 2017 eu mudei pra Taubaté, estado de São Paulo. Lá sim me deu um clique, eu comecei a me dedicar mais, eu comecei a estudar mais a plataforma do YouTube, entender o que os inscritos queriam. E me dediquei mais ao canal. E o amor foi só crescendo, gente. Aí o meu canal começou a crescer, não cresceu tanto, mas cresceu em relação ao que era antes, porque tinha mais ou menos dois mil inscritos e tal. E de um ano pra cá ele começou a crescer. E eu vou contar pra vocês. Não é fácil pra uma pessoa adulta, que tem responsabilidades, que tem conta pra pagar, gravar vídeo, se dedicar ao YouTube. Só que é uma coisa que eu gosto de fazer muito. E eu já cansei de gravar vídeo domingo, no sábado, feriado, à noite. Por quê? Porque é uma coisa que eu tomei amor. Eu amo fazer isso. Eu descobri, assim, um mundo novo pra mim. Eu nunca me imaginava fazendo isso. E foi um amor, assim, tão grande que por isso que eu dedico. Por isso que eu me dedico tanto. Porque é maravilhoso compartilhar com vocês as minhas experiências. É maravilhoso receber esse carinho de vocês. Por isso que eu estou aqui ainda. Por isso que eu não desisti do canal. Eu não quero desistir. Eu quero continuar ajudando as pessoas. Eu quero continuar fazendo o que eu faço. E melhorar cada vez mais, né? Porque, por exemplo, até hoje eu gravo com meu celular e não tem muita memória. Muitas vezes eu tô gravando vídeo e na maior empolgação acaba a memória. Aí eu tenho que parar tudo. Passar o vídeo pro computador e retomar. Gente, isso é um saco. Mas fazer o quê, né? Faz parte. E eu estou aqui no Desafio Médio, não é à toa não. Isso pra mim virou um sonho. É um trabalho que eu amo e quero muito levar pra vida. Nada melhor do que fazer as coisas com amor. Eu sou administradora de empresas por formação. Já trabalhei em tudo nessa vida, gente. E esse trabalho que eu faço aqui é com muito amor. E eu pretendo continuar fazendo e trazendo coisas maravilhosas pra vocês. E eu já conto com vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês já clicarem lá. Colocar lá nos favoritos. Pra na hora de votar, vocês votarem muito em mim. Vocês que gostam do meu trabalho, vocês que me motivam todo dia. Eu recebo tanto carinho de vocês. Eu já conto com vocês pra votar em mim. E olha, você pode ganhar um iPhone X. Isso, o Médios vai sortear. Pra você que vota em mim, é claro, vai ganhar um iPhone X. Você acredita? Eu acredito. Então é isso, gente. Eu espero muito assim que vocês me acompanhem. E se você já tá chegando aqui agora, já se inscreve no canal pra acompanhar essa trajetória. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijos. Tchau. 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 Tchau.